Como que é seu nome? Giovana. Giovana? Você tem quantos anos, Giovana? Cinco aninhos ou quatro aninhos? É, atenção, hoje é a duração que estão no entalto do gol branco. Então tá bom. É, o Sargento Velasco informou que essa avó que já tinha aí é próxima à propriedade de Renato Miranda. Nós vamos te levar pra casa, tá? Beleza? Tá com saudade da mamãe? É? Nós vamos te levar pra casa, tá? Tá bom. Agora você tá com a polícia militar. Polícia militar é amiga sua, né? Então tá bom. Abre aí, ô... Abre aí, Hermes. Pode pegar. Ô, minha filha. Papai, te amo. Tu tá bem, meu amor? Tu tá bem? Tu tá bem? Tá bem, meu amor? Tá. Não, papai. Papai te chamou muito. O que deu rio? Fala o vovô, filhão. Abraço o vovô, minha filha. Eu não quero te encostar um dia, não, filha. Você tá bem? Tá bem mesmo? De boa pra te ver. De boa pra te ver. Tá bem? Tá, minha filha? Tá bem, meu anjo? Tá bem mesmo? Não, por favor. Vamos lá, se torna o vovô. Te agradecer. Ô, meu anjinho. E aquele verme? Aquele verme te encostou a mão, não, minha filha? Não? Tá bem, meu filho? Graças a Deus. Papai, que eu te amo. Ô, meu Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Ô, Pai. Aleluia. Por ficar exaltado em seu santo nome, meu Pai. Ó, Deus. Nossos corações não são em vão, meu Pai. Glória a Deus. Ô, Pai. Aleluia, Senhor Deus. Maravilhoso, Senhor. Ô, Deus maravilhoso, que eu sirvo. Glória a Deus. Cadê sua mãe, filha? É a minha casa. É a sua casa, filho? Ô, meu Pai. Vai levar pra boa.